A E I O U A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U Vem Criança Benjosa Eu aprendi a ler, aprendi a cantar Mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar A E I O U A E I O U Vem Criança Benjosa Eu estudo na escola Vendo na academia Respeito a minha mãe O meu pai A E I O U A E I O U Vem Criança Benjosa Eu sou criança Eu sou pequeno Mas um dia eu vou crescer Vou treinando capoeira Pra poder me defender A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U Vem Criança Benjosa A E I O U Vem Criança Benjosa